Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu irmão, nunca eu vou protestar De casa alugada você não vai mais morar 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 De casa alugada não 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 De casa alugada Deus não vai mais morar De casa alugada você 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 não vai mais morar De casa alugada Deus não aprova não De casa alugada não 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 Música Música